Olá aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje é uma aula sobre astronomia, vamos continuar falando sobre astronomia, nós vamos falar sobre a esfera celeste, movimento diurno das estrelas e polos celestes. Bom, nós já tivemos as primeiras aulas sobre astronomia, se você perdeu lá na plataforma Gonçalves Dias, você vai encontrar essas e outras aulas, além de todos os materiais, a portila e os roteiros de estudo, sobre os conteúdos que aqui estão sendo tratados. Então você é aluno do terceiro ano que está assistindo a aula, é conteúdo novo e está no vestibular, aparece no vestibular. Bom, então aqui a aula de hoje é bem simples, nós vamos falar sobre o movimento diurno dos astros e vamos falar sobre os polos celestes. Tá ok? Então ligado na aula aí, né? Pegue caderno, caneta, vamos fazer as anotações, tá certo? Vamos fazer as perguntas, anotar as perguntas e tentar tirar as dúvidas aí no decorrer da aula. Então vamos lá. Movimento diurno dos astros, ok? O movimento diurno dos astros é um reflexo dos movimentos de rotação da Terra, que se faz, certo? Do oeste, né? Do oeste para o leste. Então o movimento da Terra, né? O movimento faz, a Terra faz o movimento que nós chamamos de movimento de rotação e ela vai, né? Do oeste para o leste, né? Isso é o movimento que acontece, tá ok? Nós percebemos o movimento de rotação da Terra, certo? Ele é tão notório a olho nu, ok? Nós precisamos entender algumas situações como que a Terra, ela não é o centro do universo, não é o centro do sistema solar, tá ok? Mas nós conseguimos perceber através do movimento diurno da nossa estrela maior, que é o Sol. O Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Nós percebemos o seguinte, o movimento da Terra é em um sentido e o movimento aparente, ó, aparente do Sol é no outro, tá certo? Então se o Sol, ele está parado, né? Isso para a nossa visão aqui, né? Para o nosso referencial, se ele está ali parado, a Terra, ela vai fazer esse movimento, certo? Então o Sol, ele nasce, né? No leste e se põe no oeste. Então nós temos o movimento dessa estrela maior que a nossa. Então esse é o primeiro indício que temos sobre o movimento dos astros, certo? Durante o dia. Isso aqui sempre foi observado, logicamente, sempre o Sol nasce, sempre o Sol se põe, tá ok? Então o que é muito contemplado, essa questão da nascente do Sol e do poente do Sol, né? Por muitas culturas, é feitas, vista até de forma mística, né? O nascimento e o pôr do Sol, tá certo? Mas o nascimento e o pôr do Sol, ele não é só esse misticismo todo. Ele também tem uma explicação científica por trás disso, logicamente, tá certo? Quanto a esse movimento diurno desses astros, tá ok? Bom, então esse Sol, o movimento de Sol, nós conseguimos observar ele de diferentes formas durante o ano, dependendo do local em que você está no planeta, ok? Se você está aí em um local, qualquer local de latitude que seja diferente de zero e de 90 graus, certo? Se você está afastado do Equador, à medida que você se afasta do Equador e se aproxima dos pólos, você vai perceber o seguinte, é que esse Sol, ele começa a fazer os movimentos, certo? Com uma certa angulação. Então, ele nasce em um ponto, ele faz o movimento com uma certa angulação, isso em relação à Terra, e ele retorna, ok? É o que nós percebemos aqui na primeira figura, certo? Então, ele faz o movimento com um certo ângulo e retorna, tá ok? Bom, você está aí exatamente sobre o Equador, né? Latitude zero, ok? O que nós conseguimos perceber em cima do Equador é que o Sol, ele faz o movimento certinho, né? Ele nasce, ele faz o movimento lá de meio círculo sem angulação e ele se põe, ok? Então, ele faz algo como se fosse um meio círculo, é, 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 o meio círculo ali completo, certinho, sem uma angulação, tá ok? E se está lá na latitude 90 graus, se está no polo, seja no polo norte ou no polo sul, o que percebe-se é um movimento circular, não é? Sobre o, não é? Sobre a Terra, né? Sobre o local que você está. Neste caso, nós não temos ali, é, durante um bom tempo, o Sol, ele não se põe, o Sol, ele não nasce, porque ele fica naquele movimento circular, certo? É o que nós chamamos aí de verão polar, né? Então, o, a galera da, da, da geografia, né? Professor Marcos aí, fala do verão polar, é justamente, é, esse movimento que esse Sol, ele vai ficar fazendo ali, é, circular. Então, nós não temos ali, como nos outros casos, o Sol, ele não nasce, ele nem se põe, certo? Porque o Sol, ele vai ficar naquele movimento de coroa ali todo o tempo, Então esse é o comportamento dependendo do local em que você esteja E esses comportamentos você também começa a perceber de acordo com as estações do ano De acordo com as estações do ano você vai começar a perceber de que forma que esse Sol está se movendo em relação à Terra Por isso que existem locais na Terra Esse não é o nosso caso aqui do Maranhão, nós observamos muito pouco esse fenômeno Então não faz parte do nosso dia a dia Mas em locais que estão mais perto dos trópicos, mais próximos dos trópicos Isso a geografia explica muito bem Dependendo da estação do ano, se é verão ou se é inverno Nós temos dias e noites com duração diferente de tempo Dias maiores do que a noite ou dias menores do que a noite Dependendo da estação do ano Isso justamente por conta de todo esse movimento, dessa angulação Que o Sol pode ter em relação à Terra Então aqui, basicamente como isso acontece Então o Sol está próximo dos trópicos Então ele faz um movimento que é totalmente circular Então em cima do Equador Ele já tem um movimento que é basicamente reto E à medida em que ele vai subir, ele vai se afastar para o outro trópico Nós temos também toda a angulação que é feita do movimento do Sol Todo esse ângulo Até chegar ao próximo trópico E nós conseguimos observar todo o movimento Como se fosse de uma coroa desse Sol Desse astro Então ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar Aí depois ele passa para o próximo E ele fica aí fazendo esse movimento Durante o seu ciclo Então a representação da situação anterior Que eram as angulações A latitude qualquer Uma latitude 0, uma latitude 90 É representado por esse vídeo Em que esse vídeo ele vai fazer Toda essa análise completa De como nós vemos De como a gente consegue perceber o movimento do Sol Ok? E isso aqui da Terra Isso aqui da Terra Bom Aí nós entramos nos polos celestes Os polos celestes Os gregos Os antigos gregos Eles definiram alguns planos e pontos Na esfera celeste Úteis na localização dos astros Quando nós falamos de esfera celeste É quando nós olhamos para o céu Quando nós olhamos para o céu Nós temos a ideia de ser aí Uma esfera, não é isso? E essa esfera Em cima dessa esfera É aquilo que a gente consegue observar É aquilo que a gente consegue ver De informação do céu Ok? Seja estrelas Planetas A própria lua Entendeu? Então isso Toda essa ideia que nós temos É como se fosse uma esfera Inclusive O fato de a gente conseguir ver Como se fosse uma esfera Uma campânula Isso gera aí Algumas teorias Sobre Uma própria Como se a Terra estivesse aí Dentro de uma campânula Certo? E nós tivéssemos aí O que é chamado de domo Em cima de algumas culturas Ou religiões Tá ok? Bom O primeiro ponto aqui É o horizonte O horizonte Plano tangente A Terra O lugar em que se encontra O observador Certo? Então o horizonte Nós podemos ver Vai na praia Tem lá A gente consegue ver o horizonte Ali é no horizonte Certo? É basicamente isso Que é o nosso horizonte Que é o plano tangente A Terra Tem um zênite Ponto No qual A vertical No caso Perpendicular Ao horizonte Intercepta a esfera celeste Acima da cabeça Do observador Certo? A vertical Do lugar É definido Fio A pruta Muito simples O zênite É justamente Acima da cabeça Certo? Só nós lembrarmos Por exemplo Aqui No Maranhão Ao meio dia O sol Ele está Acima da cabeça Ou seja O sol Ele está No zênite Ok? Então o horizonte É o local Onde nós estamos O zênite é perpendicular A 90 graus Então acima da cabeça É o zênite E tem o nadir Que é o ponto Diametralmente Ao zênite Se o zênite É acima da nossa cabeça O zênite é abaixo Dos nossos pés Ok? Se a linha reta Abaixo dos nossos pés É o que nós chamamos De nadir Ok? Só para ter uma ideia Como nadir Desse 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 conceito É Comumente É falado Certo? Que Se nós Cavarmos Um poço Em linha reta Nós iremos sair Do outro lado Do planeta Que Seria o Japão Entre aspas Ok? Então Se nós estamos aqui No Brasil E se nós cavarmos Um poço Em linha reta Nós iremos chegar No Japão Então o Japão Seria o nosso nadir Certo? O local em que o Japão Está Seria o nosso nadir Certo? Nós sabemos Que é impossível Fazer isso A gente cavar o poço E mesmo se a gente Conseguisse cavar A gente não chegaria No Japão É É Nós iremos cair Logicamente Dentro do Oceano Pacífico Né? Mas Certo? Nós temos ali Comumente falando Como se o Japão Fosse o nosso nadir Inclusive nós observamos Agora nas Olimpíadas Não é? A questão Dos horários Né? Enquanto nós estávamos Assistindo os jogos Durante a noite Madrugada E manhã Né? Lá no Japão Era dia, tarde E noite Respectivamente falando Nós observamos muito isso E isso graças ao O movimento da terra Né? O movimento de rotação Da terra E isso em relação Ao sol Tá ok? Então a terra Como ela é esférica Certo? Então esse movimento De rotação Ficou muito claro Quanto a Né? Nesse caso Dos jogos olímpicos E que nós conseguimos Ver E que nós conseguimos ver Sim Essa diferença Né? De posicionamento Do sol Em relação A terra Ok? Então Mais uma vez Horizonte onde nós estamos O zenit Acima da cabeça Só lembrar do sol Só lembrar do sol Se fizesse ali Fizesse ali A terra Fosse revestida Por uma Uma bolha Maior Tá certo? Então ali O equador Daquela bolha Né? Isso em relação Ao nosso Equador Certo? Tem um ponto Celeste Norte Ponto em que O Ponto em que Esfero Norte Certo? Então tem lá No Esfero Norte Se a gente subir Mais um pouquinho Certo? O que a gente vai perceber Como se fosse uma esfera Assim como no Equador Em todo local Da terra Quando a gente olha Para o céu Nós temos a impressão Que é uma esfera Então como se fosse Lá O polo Dessa esfera Né? E o polo Celeste Sul Né? Ponto em que O prolongamento Do eixo de rotação Da terra Intercepta a esfera Celeste No hemisfério Sul Ok? Então o que é Essa esfera Celeste De fato? Quando nós olhamos Para o céu Como eu já falei A gente tem a ideia De como se fosse Uma esfera O local Onde estão Os astros As estrelas Certo? Os planetas Para o nosso Ponto de vista Parece ser um plano Nós não temos a ideia De quem está mais próximo De quem está mais distante Para a gente É como se estivesse Tudo em cima de um plano Ou Melhor Como se todos estivessem Sobre a superfície Interna De uma esfera Nós estamos Muito interno Dessa esfera Nós estamos No centro Da esfera E Como se esses astros Estivessem ali Esses pontinhos Estivessem Na superfície Interna Dessa esfera E a gente estivesse Olhando Essa superfície Interna Ok? O polo Norte Celeste Sul Celeste E o Equador Celeste Nós temos aqui O círculo Vertical Vertical Qualquer semicírculo Máximo Isto é Que passa pelo centro Da esfera celeste Contendo A vertical Do lugar Certo? Os círculos Verticais Começam No zent E passam Pelo Nadir Certo? Então O círculo Vertical É como se a gente Fizesse ali Um corte E nós tivéssemos Ali um semicírculo Então qualquer semicírculo Máximo O máximo Que é aquilo Que a gente consegue ver PCB Então é o seguinte Se você está em um local Aberto Você consegue fazer um giro De 360 graus No horizonte E a partir desse horizonte Você consegue ver Essa esfera celeste A esfera do céu Com os astros Então ali É um semicírculo Então nós temos a ideia De um semicírculo Certo? E ela vai passar Logicamente Que pelo centro Da esfera celeste Que no caso É o nosso Seria o nosso horizonte Certo? Ou o horizonte da Terra Isso vai conter aí Esse círculo Ele passa Pelo Zenit E pelo Nadir Certo? O círculo de altura É qualquer círculo Da esfera celeste Paralelo ao horizonte Certo? É também chamado de Almucântara Ou paralelo de altura Certo? Então estamos aqui No horizonte Então a gente pode Pegar ali Um semicírculo Acima Não precisa ser Na altura do horizonte Mas acima do horizonte Não é? E a partir desse Semicírculo Acima do horizonte Que foi determinado Nós podemos ali Tirar as informações Então isso são pontos São partes De localização Ok? Lembrando o seguinte Para a localização Na Terra Para o geoespaçamento Da Terra Nós utilizamos Latitudes e longitudes Não é isso? Então através Dessas latitudes e longitudes Basicamente Que nós utilizamos A Terra A gente consegue Ter uma ideia De como está O mapa do céu Logicamente Que em determinados Dias e horas O mapa do céu E através disso A gente consegue Definir Também através Dessas unidades Desses polos celestes Ok? Bom Ponto geográfico norte Ponto geográfico norte Ponto geográfico norte Ponto geográfico norte E percebe O horizonte É também chamado De ponto cardeal norte Certo? Então Esse ponto Vê como o texto já diz Certo? Vai ser Vai ter um círculo Um círculo vertical O círculo vertical Acima Que passa pelo Polo norte Celeste Polo norte Celeste Que é o polo Que é o polo Lá dessa esfera Acima da terra Certo? Ela vai interceptar O horizonte Essa linha Ela intercepta O horizonte O ponto geográfico sul Também chamado De ponto cardeal sul É o ponto Em que o círculo vertical Passa pelo polo Celeste Celeste sul Intercepta o horizonte Certo? A linha Sobre o horizonte Se liga Com os pontos cardeais Norte Certo? E sul Chama-se linha Norte-sul Certo? Ou também Chamada de meridiana Certo? A linha Leste Submetida Certo? Sobre o Sobre o horizonte Apendicular Meridiana Certo? Então nessa forma Utilizando esses parâmetros Nós conseguimos Definir Quem são os pontos Geográfico norte E o ponto Geográfico sul Certo? Está representado Na figura lá Pela linha azul Certo? Então lá no Zende Próximo do Zende Nós temos o ponto sul E próximo do Nadir Nós temos o ponto norte Né? O ponto cardeal Né? Geográfico norte Ok? Bom Círculo horário Ou meridiano Qualquer círculo máximo Da esfera celeste Que contém Os dois polos celestes É também chamado De meridiano Certo? O meridiano O meridiano que passa Pelo Zende Nós chamamos de Meridiano local Você está no horizonte Você pega um ponto Faz uma volta Né? Logicamente Passando pelo Zende Né? De 180 graus Então nós temos aí O que nós chamamos De círculo horário Ou meridiano É muito simples O sol, por exemplo O sol aqui Próximo do Equador Ele passa ali Próximo ao Zende Então ele vai Né? Ele tem o seu movimento Nasce no local Nasce no local Dá a volta E se põe Certo? E se põe Nasce no leste E se põe no oeste Ok? Então isso é basicamente O círculo horário Ou meridiano Ok? Paralelo Qualquer círculo Da esfera celeste Paralelo ao Equador Celeste É também chamado De círculo diurno Ok? Então Esse é o paralelo Ok? Então com isso Nós finalizamos A nossa aula de hoje E até a próxima